E aí o Valentim falou assim, Castanho, aconteceu isso, 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 eu não vou poder falar agora porque não é uma coisa pra mim, se um dia o Thiago quiser falar, o Valentim quiser falar, mas eu não vou falar, aconteceu isso, 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 o Thiago tá fora do time, ele não joga mais aqui enquanto eu for treinador, eu falei, pô professor, ele me mostrou as coisas, comprova assim, o que ele fez, ele me mostrou, eu falei, pô professor, o Thiago é importante pra gente, o cara joga pra caramba, não sei o que, ele vai ajudar a gente, Aí ele falou assim, não, Castanho, ele tá fora, aí eu, beleza, eu chamei o Max, que era o cara que me ajudava ali, eu falei, Max, aconteceu isso, isso, isso com o Thiago, aí ele pegou, o Max pegou e falou assim, cara, aqui agora, vamos falar com o Thiago, vamos ver o que a gente fala, aí a gente chegou no Thiago e falou, Thiago, você fez isso, aquilo que a gente viu, sabe, o Valentim mostrou pra gente, você fez isso aqui? Aí o Thiago falou assim, não, cara, eu não fiz, pô, eu não fiz nada disso, eu não sei o que, aí eu falei, cara, fala pra mim a verdade, se você falar a verdade pra mim, eu vou brigar por você, aí ele falou assim, não, cara, eu não fiz nada, não fiz nada, então ele falou que não fez aquilo que o Valentim mostrou pra mim, aí a gente fez uma reunião lá no Maracanã, aí quando o Thiago foi entrar, o Valentim não quis falar com ele, aí entrou nós, os jogadores, entrou eu, acho que o Max e mais dois, aí o Valentim começou a falar e ele falou, não, foi assim, não tinha como convencer ele, ele falou, ó, o Thiago Galhardo não trabalha mais comigo, não tem mais isso, e aí naquele momento ali, a gente não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que defender pra ele, a gente pediu pra ele falar se ele tinha feito, ele falou que não, mas a gente viu ali que tinha feito, aí não sei se ele entendeu o que aconteceu, aí não vou entrar nesse mérito, mas aí eu com ele, a gente não teve atrito nenhum, ele pegou as coisas dele, foi embora e pra ele foi até bom, porque daí depois ele foi pro Ceará, se destacou, foi pro Inter, chegou até a seleção, jogar na seleção, né, foi convocado numa partida, então assim, pra ele foi até bom no fim, mas não tenho nada contra o Thiago, o Thiago é, grande jogador, sigo a carreira dele, tá tudo certo.